Batalha de magos no topo das montanhas. Gandalf confuso pouco antes de a sociedade atravessá-las por baixo. O que será que eles estão dizendo em élfico? Michael Vann e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Como parte da equipe do TT, venho trazendo sempre a todos vocês curiosidades e detalhes, não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Se quiserem ter acesso a um conteúdo ainda mais especial e terem a oportunidade de participar em lives exclusivas, considerem fazer parte da membership do TT. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, que nos ajuda demais na manutenção do canal. Por fim, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo, na descrição do vídeo, para adquirirem livros de Tolkien na Amazon. Continuamos nossa jornada de análise das falas e diálogos em élfico na trilogia de filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson, tão querida por muitos de nossos seguidores e, de fato, o primeiro contato que muitos tiveram com a obra de Tolkien. Nos vídeos anteriores, debatemos várias passagens do primeiro filme, A Sociedade do Anel, agora passamos a duas cenas bem interessantes, com falas em élfico sequer traduzidas nas legendas, que imagino que muitos sempre tiveram curiosidade a respeito e não sabiam onde se informar. O Tolkien Talk está aqui para isso. Prontos para mais esse TT Languages? Vamos lá! Chega a hora da sociedade atravessar a cordilheira que divide o noroeste da Terra-média de norte a sul, as Montanhas Devoentas. Se quiserem saber mais sobre essa importante parte da geografia, elevada quase ao status de personagem sensiente no livro, chequem esse vídeo aqui do meu lado. Esse nome vem de como elas eram chamadas em Sindarin, Hithaigler. Esse nome é composto de Hith, Névoa e Aigler, traduzido como Cordilheira de Picos Montanhosos. Nessa segunda parte, podemos dissecar ainda em duas partes. Aig significa afiado, agudo, e Lir, linha, fileira, ou seja, uma série de picos agudos e enfileirados. Uma curiosidade. O que seria do TT Languages sem esses parênteses, esses desvios na explicação? Na mesma raiz Aig, temos Aiglos, a lança de Gilgalad, cujo significado em português dá uma palavra que quase ninguém no Brasil conhece, até porque temos pouquíssimo contato com ela. Sincelo. Sincelos, icicles, em inglês, são aquelas pontas quase estalactites bem afiadas de orvalho congelado que se formam em locais expostos a uma onda repentina de frio. Fico me perguntando se os nossos colegas de Portugal usam essa palavra a mais. Talvez aqueles que vêm em regiões de serra? A Inês não sei. Ela mora numa região bem quente por lá. Bem, de volta no sistema. Nossos heróis tentam atravessar a cordilheira por cima primeiro, pelo chamado passe do Caradras. Caradras, que em Quenha seria Carnirace, tem em seu nome uma referência à sua aparência por debaixo de toda aquela neve. chifre em vermelho. Caran em Sindarin, carne em Quenha, é vermelho, escarlate, encarnado. Ras, no Éfico Cinzento, e Ras, no Alto Élfico, por sua vez, é chifre. Outra curiosidade. Os anãos chamavam essa montanha de Barazimbar. Nós mencionamos isso no nosso vídeo sobre o Cusdun. A língua secreta desse povo. Que tal ir lá dar uma olhada depois? Aí vemos. Se me permite ser um pouco ranzinza de uma maneira um tantinho literal demais, como é bem comum nos filmes de Peter Jackson, em comparação com os livros, uma verdadeira batalha entre os magos. Enquanto Gandalf tenta fazer a montanha voltar a dormir, Saruman a quer despertar e atiçar sua ira. E isso o diretor menciona no áudio do filme com comentários. Um privilégio para os poucos que já tiveram a oportunidade de explorar todos aqueles extras nos DVDs ou Blu-rays magníficos que saíram logo depois. Gandalf diz em Sindarin No filme, o finalzinho dessa frase ficou cortado. Ficamos sabendo da sua totalidade em materiais posteriores, como esse calendário lindo e bem difícil de encontrar publicado em 2002. Palavra a palavra, então. Losto, Losta seria o verbo dormir, adormecer, um dos muitos neologismos criados para o filme a partir de raízes sugeridas pelo professor. O, aí é a desinência do imperativo em Sindarin. Kravras é o nome da montanha, quase um personagem nessa passagem. Sevo, outro neologismo, imperativo de um verbo seva, ficar parado. Rodo, mais o imperativo do verbo inventado para o filme Roda, estar deitado. Noizo, terminado em O, ou seja, outra ordem. Agora um verbo de fato criado por Tolkien. Noizo, tolher, retardar, conter, não permitir que continue. E é o artigo definido, o A, Ruith. Assim, com um apóstrofezinho que indica uma letra que caiu por causa da mutação causada pelo artigo, vem de Gruith. Raiva. Terror. Uma tradução completa para a fórmula de Gandalf seria Dorme, Kravras. Permanece parado, deitado. Contém a tua ira. Saruman, por sua vez, esbraveja em Quenha. O áudio do filme, mais uma vez, não é muito claro, mas essa frase foi confirmada em várias fontes, dentre elas entrevistas com o ator Christopher Lee e com David Sallo, tradutor de élfico para os filmes. Cuiva. Sallo quis dizer aqui, acorda, desperta. A partir da raiz de cuivie, despertar, e cuivienen, águas do despertar. Na época, ele não tinha como saber, porque material que dizia isso ainda não tinha sido publicado, que vie ou vê é apenas uma desinência formadora de substantivos. Talvez cuita fosse uma versão melhorada hoje em dia. No alca, é o adjetivo cruel. Carnirace, forma Quenha para Caradras. Nai, partícula que expressa um desejo, uma aspiração. Yarvaxia, um composto de yar, sangue, e vaxe, mancha, com essa terminação que transforma a palavra em um adjetivo. Rassélia. Rasse, chifre, elia, possessivo de segunda pessoa, teu. Taltova. A desinência uva denota o futuro. Talta seria o verbo cair, colapsar, escorregar para baixo. Noto seria inimigo, adversário. Uma palavra da mesma raiz, mas atestada nos livros, é cotomo. Carinar vem de cas, cabeça. Esse S final, quando no meio da palavra, vira R. Na é a desinência do caso alativo, que indica a direção para qual o movimento é feito. R, R, é a marca do plural. Traduzindo tudo junto, teríamos... Desperta, cruel Caradhras, que teu chifre manchado de sangue caia sobre as cabeças dos inimigos. Forte, não? Pois bem, depois de tudo isso, nossos protagonistas decidem não passar sobre as montanhas, mas sob, por debaixo delas, pelas minas de Moria. Essa cena é bem curtinha nos filmes, mesmo na versão estendida. Mas ali vemos, além do belo portão ocidental do Reino Anânico, criado por Narvi e Celebrimbor, feito esse que certamente veremos na próxima temporada da série da Amazon Prime, um Gandalf confuso e frustrado, sem conseguir abrir a passagem. Ouvimos também em Quenya, bem baixinho, a seguinte frase. Temos um jeito de deixar um pouco mais claro para vocês o que se escuta ali, com muitos ruídos e trilha sonora por cima. Ando eldarínua, alasta quetánea, fenda caçarínua. Ando, portão, grande porta. Eldarínua, adjetivo, élfico, do povo élfico, com o sufixo-a, que dá um sentido possessivo. Alasta, lasta é o verbo escutar, ouvir, aqui na forma imperativa, evidenciada pela partícula a à frente. Quetánea, queta é palavra. Nha, o possessivo de primeira pessoa. Minha, meu. Fenda, porta. Akiçalo usou uma palavra antiga que ele viu nas etimologias, texto antigo de Tolkien, escrito nos anos 30. E não tinha como saber que Tolkien preferia, na verdade, fende. Viemos a saber disso em um texto que só foi publicado quase 20 anos depois do filme, em 2015, no periódico Parma Elda Lamberon, nº 22. Kassarínua, como acima, é um adjetivo com a ideia de posse a partir da palavra Kassar, que de fato é uma forma foneticamente adaptada e emprestada de Khazad, anão, na língua dos próprios. A frase completa eu traduziria assim. Portão dos elfos, ouve minha palavra, porta dos anãos. Por fim, no filme também ouvimos um outro encantamento de Gandalf, agora em Sindarin, esse sim que faz parte do texto original do professor. Portão dos elfos, abre agora para mim. Porta dos anãos, ouve a palavra de minha língua. Essa eu não traduzirei aqui, porque dediquei um vídeo inteirinho do Tutelangues, de nº 28, a esse poema. E como podemos aprender a partir dele lições incrivelmente profundas e pouco conhecidas ainda, a respeito da excelência da arte de Tolkien enquanto poeta e artífice ímpar das palavras. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam agora, sem falta. É talvez o meu preferido das dezenas que já fiz aqui no canal. E não tenho vergonha de admitir isso enquanto pai da criança. Com essa sugestão enfática, chegamos ao fim desse vídeo. Diga-nos aí nos comentários. Não é interessante entender mais a fundo esses trechos, que sequer foram traduzidos ou apareciam nas legendas? Ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter OX e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos no próximo episódio do TT Languages. Namária! Transcrição e Legendas Pedro Negri